Bom dia, bom dia, saladão fresquinho, eu e o piloto tigre, vamos ali fazer uma manutenção na trilha, pegamos um caminho diferente aqui, vamos ver o que isso vai dar, a manutenção da manutenção do lado está muito sujo, é caralho, oi, oi, E essa trilha Pra cá, tigre? Essa trilha vai passar bem Olha nós aqui de novo, trilha do sabadão O piloto é o tigre Isso aqui vai ter assim Aquela tag lá uma hora depois Asfaltamos aqui a mangueira Demos uma liberada aqui Vamos só arrancar um cipózinho ali E estamos liberados pra voltar pra casa Vamos lá É isso aí Se tudo embaçado tiver força Ele é igual um jumento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Trilha das mangueiras Vamos lá 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 Achou Operação Faxina Maneira Maneira concluída com sucesso Maneira concluída com sucesso Maneira concluída com sucesso Asfaltada Óculos embaçado Óculos embaçado igual cão Agora eu pego a estrada e vou embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fia da puta Que? Você precisa ver o meu aqui, eu não estou enxergando nada Agora só depois que pegar um bom ventinho ali Tchau 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 Boa tarde Tchau 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 Aí, aí, dá pra serrar água gelada lá na Jéssica Dá pra serrar água gelada lá na Jéssica O bombo deve estar lá Eu vou jogar e você passa, viu É uma mula mesmo Não, pode ir você, depois eu passo e fecho E aí E aí E aí E aí Cabanão, mundão Ô lugar E aí